Esta CPI nasce com a missão de devolver paz ao campo a partir de uma premissa básica o cumprimento da lei e o estabelecimento da ordem A gente sabe que o objetivo dessa CPI é tentar tirar a atenção dos verdadeiros crimes que foram cometidos no nosso país na tentativa de golpe de estado no dia 8 de janeiro, na rachadinha do gabinete dos filhos do Bolsonaro, da esposa Ok, tá bom deputada, obrigado O Moraes autoriza a Polícia Federal a retomar a investigação do presidente da CPI e do MST pela participação em atos democráticos, que até agora o senhor estava dizendo que era mentira Não concluiu o meu tempo, presidente, eu ainda tenho... Eu indefiro a sua fala, deputada Eu não tinha terminado a minha questão de ordem O senhor só pode analisar uma questão de ordem depois que ela é feita É um desespero dessas pessoas que estão gritando E quando eu não tiver a minha palavra respeitada Foi identificado o presidente da Aprosoja Brasil, o senhor Antônio Galvão Ele é apontado inclusive como general, o barão do movimento golpista de 8 de janeiro Ele já havia sido identificado por alguns daqueles que foram detidos Lembra quando eu mencionei que havia sido acionada a PGR para tentar identificar as interrupções que haviam sido feitas sobre as deputadas dessa comissão? Pois bem, já começaram as diligências para que os senhores prestem esclarecimentos a respeito do que fizeram conosco e seguem fazendo Qual é a estratégia para escolha e invasão de uma área? Eu não sei lhe dar essa resposta Vocês tinham que pagar pelo lote ou pelo barraco? Não, não pagamos nada E essas crianças iam para a escola? Iam A senhora foi convidada ou procurou o movimento? Eu fui convidada Porque eu falava sempre para ele que eu queria plantar Se é para a gente falar de fato de criminosos, a gente precisa ir para as cabeças daqueles que estão por trás da articulação da instalação dessa CPI Que são os mesmos que aprovam no plenário da Câmara pacote do veneno, que atacam a delimitação, demarcação das terras indígenas E que tem todo o interesse que o país não avance na reforma agrária porque são grileiros, latifundiários e golpistas Eu não tenho como discutir com a deputada, porque a sua visão de mundo, a sua percepção como cosmovisão Só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua cognição A senhora respeite, a senhora está nervosa, deputada? Quer um remédio? Quer um remédio? Ou quer um hambúrguer? As notícias que estampam os jornais de hoje sobre essa CPI É sobre o show de misoginia que aconteceu desde o início Não é sobre outra coisa É sobre o show de misoginia E não poderia ser diferente Porque o povo brasileiro não concorda com isso Sobretudo as mulheres brasileiras Até agora essa CPI não extraiu nenhum dado, nenhuma informação E não criminalizou, porque não há crime em lutar pela terra O movimento só cresce E a gente vai seguir na nossa luta E o senhor cale a sua boca porque eu estou utilizando o meu tempo de fala O senhor não gosta de democracia, não gosta de ouvir as mulheres falando E é por isso que faz elogio à ditadura E o problema é do senhor Respeite os deputados A senhora eu não respeito Mas a senhora respeite Terrorista, bandido, eu não respeito CPI nenhuma vai colocar cabresto sobre o movimento social Golpista nenhum vai intimidar a luta pela reforma agrária no país Essa CPI me lembra um pouco um programa que eu assistia quando eu era criança Que é os Trapalhões Vocês tinham a faca e o queijo na mão desde o início dessa CPI Com maioria, com um relator, com um presidente Só aprovaram os requerimentos que quiseram E mesmo assim não conseguiram apresentar nada de útil para a sociedade Agora por conjunto da sociedade brasileira Na verdade essa CPI foi uma oportunidade para as pessoas conhecerem o MST Uma criança de 7 anos foi impedido de entrar na própria casa O menino chorou porque tinham brutamontes, deputados Tentando impedi-lo de entrar dentro da própria casa Isso é papel de deputado? Coagir uma criança de entrar na sua própria residência dentro do seu assentamento? Tentativa de intimidação de lideranças indígenas Corrupção ativa e passiva Prevaricação Advocacia administrativa Facilitação de contrabando Desacato Crime contra a administração ambiental Falsidade ideológica Organização criminosa Ele não é mais só um relator Agora ele é um relator Relator! 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 Eu sugiro o encerramento da sessão e retomada amanhã se for o caso Obrigado É com uma grande alegria que a gente venha a público expressar o fracasso A derrota completa da CPI do MST Mexer com o MST é enfrentar forças poderosíssimas O relatório, se tivesse sido submetido à votação, teria sido aprovado Passaram várias sessões e não convocaram sessão nenhuma para tentar votar e aprovar o relatório Não tinham votos E não tinham votos por um simples motivo Criaram um relatório mentiroso Um relatório absurdo Que tentava criminalizar o MST E também tentava criminalizar parlamentares Como se fosse crime, deputado Valmir Ser de um movimento social E ser eleito pela luta e pelo compromisso com as causas do movimento social Isso não é crime nenhum E não será crime nenhum MST! A luta é para o Valmir! MST! A luta é para o Valmir!